Mais uma vez estou aqui Não dá pra corresponder Meu sentimento Mas que culpa tenho eu Se o amor aparecer No meu coração Por favor, tente entender E o que eu sinto por você É bem maior que eu Não dá pra apagar O que está no meu peito Juro que já tentei Meu amor, não tem jeito Me deixa te amar Meu amor, do meu jeito Nem que seja sozinho Meu amor, eu aceito Tudo que eu preciso Meu bem de você É um pouco de carinho Sei que é difícil pra você Não dá pra corresponder Meu sentimento Mas que culpa tenho eu Se o amor aparecer No meu coração Por favor, tente entender O que eu sinto por você É bem maior que eu Não dá pra apagar O que está no meu peito Juro que já tentei Meu amor, não tem jeito Me deixa te amar Meu amor, do meu jeito Nem que seja sozinho Meu amor, eu aceito Tudo que eu preciso Meu bem de você É um pouco de carinho Tudo que eu posso Legenda Adriana Zanotto